A Prefeitura de Açucena, outra notícia do Vale do Aço, a Prefeitura de Açucena decretou situação de emergência por conta do temporal ocorrido no fim de semana. Ruas ficaram malagadas, houve quedas de árvores e muitas estradas interditadas. Quem tem os detalhes é o repórter Sávio Scarabelli, que falou agora há pouco de Araçua. E agora a situação de Açucena no Vale do Aço, Sávio? Pois é, Saulo, Açucena também passou por momentos bastante complicados nesse final de semana por conta da chuva. Como você já bem disse, várias ruas alagadas, a gente pode ver aí quedas de árvores, teve pontes que ficaram destruídas por conta das chuvas que atingiram a cidade. E lá em Açucena, a Prefeitura decretou situação de emergência nesse domingo. Inclusive, Saulo, a Prefeitura de Açucena está recebendo doações de alimentos não perecíveis, também de materiais de limpeza, itens de higiene pessoal, roupas como calçados, também colchões para as famílias atingidas por todas as consequências dessas chuvas que atingiram a cidade. Essas doações podem ser entregues no Centro Cultural, que fica no espaço onde funcionava o antigo fórum, lá na rua Padre José Maria. Saulo, foram dois ribeirões lá em Açucena que acabaram transbordando, o Ribeirão Travessão e também o das Flores. As águas invadiram as ruas do município, entraram dentro de casas, estabelecimentos comerciais, arrastaram carros também, né? A gente teve quedas de árvores, de postes, deslizamentos de encostas. As águas também que atingiram a cidade provocaram aí danos em ruas, pontes, redes de água, redes elétricas, de telefonia e também de internet. E por conta disso, distritos da cidade ficaram sem acesso também por conta de deslizamentos de terra que ocorreram ali. Até esse domingo, Saulo, a Defesa Civil informava que ao menos 62 pessoas haviam ficado desalojadas e uma pessoa tinha ficado desabrigada lá em Açucena. Uma ponte que dá acesso à cidade ficou destruída com a força das águas e desde esse domingo, os moradores têm tentado agora voltar para os seus imóveis para poder recuperar algum imóvel, algum objeto que possa ainda ser salvo depois de toda a lama e água que atingiram aí as residências. Os moradores estão tentando fazer também a limpeza das suas casas, de estabelecimentos comerciais e segundo a Prefeitura de Açucena, o sistema de comando em operações, que é uma espécie de gabinete de crise, reunindo também forças de segurança que atuam ali na cidade, está operando para ajudar a Prefeitura a tomar todas as medidas cabíveis para ajudar os moradores atingidos na recuperação das suas coisas também, na reconstrução e na limpeza da cidade lá em Açucena, Saulo.